Ó, vamos Florianópolis mostrar a força De forma que acompanhe a inflação A inflação de vocês que ajudou a mobilização Chegou aqui o nosso parceiro Del Mons Que agradeceu também pela força, na divulgação Não quer dar uma palma aqui não Então galera, acho que o que tinha que ser Tinha a rosa Tinha pedido aqui para os meus colegas aqui Realmente queria agradecer Agradecer o Alan, o Alexandre, a Branca A Asa Alza E a favor de todos vocês Então, está bem por aí Ok pessoal, obrigado a todos aí Pega a cabeça Beleza? Vamos lá galera Quer chegar ali parceiro, respeita o motorista aí Chega junto Cada um de vocês aqui 30% 75% Que legal Que legal E aí E aí Obrigado.